Gente, começando mais um vídeo de Fórmula 1, apresentado por mim, Tropical Angel. Para os dois jogos, deixa um like, perca o botão de inscrição para mais Let's Play, mano. Vamos lá continuar a carreira? É Espanha? Vamos aqui para classificação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vá! Vá! Curva-cuba! E com a classificação completa, vamos rever o nosso Top 3 hoje. Anjos, Bottas e Lewis Hamilton. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Olhando de fora... Te obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.